Trabalhos escolares, cartazes. Os trabalhos escolares são ferramentas muito importantes para a construção do conhecimento. O cartaz. O cartaz tem duas regras básicas. A primeira é chamar a atenção. O cartaz precisa ser notado. A segunda regra é passar a mensagem. Resumindo, o cartaz precisa ser bonito para atrair a atenção, mas precisa ser interessante para manter a atenção. A escolha do papel. Se for papel craft, prefira utilizar colagens de letras e figuras ao invés de escrever. Se for utilizar cartolina, você pode escrever e utilizar colagem apenas nas figuras. A escrita dos textos. Os textos devem ser escritos em letra de forma maiúscula, bastão. Utilize canetinha ou pincel atômico. Não utilize lápis grafite, porque a leitura será dificultada. O texto poderá ser impresso ao invés de escrito à mão. Nunca utilize letra cursiva. A quantidade de textos. Coloque o título do trabalho na parte superior da folha, em tamanho grande e centralizado. A linguagem. Leia atentamente o texto e corrija erros. Evite abreviações e gírias. As margens do cartaz. Faça margens no cartaz. Se não quiser deixá-las visíveis, apenas demarque com uma linha simples e depois apague. Sem demarcação, você corre o risco de perder a noção de espaço e não centralizar o conteúdo. O foco do trabalho. Tenha foco no assunto e não desvie. O cartaz deve ser objetivo. Não exagere nos detalhes. As ilustrações. Coloque ilustrações para exemplificar o assunto. Sempre que possível, coloque legendas abaixo ou ao lado das figuras. Não coloque figuras com pouca qualidade. Prefira produzir suas ilustrações, caso não encontre o que precisa. A montagem. Distribua os textos. Ou seja, demarque o espaço e as ilustrações antes de fazer a colagem. Analise de longe. Faça ajustes. Os textos e figuras devem ser bem distribuídos, de modo a não deixar espaços em branco ou excesso de conteúdo. Lembre-se que o cartaz é para o outro ver. Veja da perspectiva do outro. A decoração. É certo que o cartaz deve ter um aspecto bonito, mas não exagere nos enfeites. Identifique quem contribuiu com o trabalho, colocando o nome e a turma no cartaz. É interessante também disponibilizar as fontes das informações utilizadas no trabalho para o professor. Este é o cartaz errado. Podemos observar que o título não está centralizado. Foi utilizada a letra cursiva. As figuras estão mal distribuídas. Então, há aí um acúmulo de informação em alguns pontos e outros pontos do cartaz estão em branco. Então, esse cartaz está incorreto. E este é um cartaz correto. Nós observamos que o título está centralizado, as informações estão bem distribuídas, a letra utilizada foi a letra bastão, colocamos legendas. Então, é um cartaz feito corretamente. Obrigada por assistir e até a próxima!